Música Senhora Governador do País Corsol Mescostante Presidente do Parlamento Ministro Presidente do País Corsol Gabinete Miembro de Parlamento Único presente Feliz, Feliz Andar De momento no hay Grupo de Estudio Andando a Crescendo El Velo de la Mariana Campainiza El Velo de la Mariana El Velo de la Mariana Ricardo El Velo de la Mariana 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 Que nos cultura Cachitanos Campos Con mi mehr свaciendo Acompañanos Con mi Con mi Vesa Abue Nos recorda Con Nosa Vista Submiran Temos participação, temos mesmo, nunca mais, temos, não há anos, temos participação, assim aqui. Vamos aplausos agora, vamos a pônes, forma aqui, está anunciado o desuelo, está vai comisado. Há um dia grande, um dia mais importante para nós, há um dia que nós vai ter a cerimônia de desvelas, de placar, de Tula e RUV Nacional. Há um dia durante a manhã, nós estava tendo uma atividade mais especial com o Tumalugar, e durante a atividade aqui, estava tendo dois decretos mais importantes que é de apresentar diante, e que nós, senhora ministra, afirma o decreto aqui. O primeiro decreto está para ser o primeiro dia de emancipação, e dois decretos está para ser o Museu Tula, um monumento material, inmaterial. E estava aqui um momento, seguro, estava emocionante e grande para nós todos. Pois, nesse momento não há aqui, nós está vai comisado que parte de desvelas, tem um momento que já oficialmente decretou o que está o dia promedio de juli, como um dia grande, um dia que está promedio de juli, um dia de emancipação, e dois decretos que está o Museu Tula, um monumento material, inmaterial. Me quero pedir para, seguidamente, vir em diante, nós, senhora ministra, encarga a consciência, cultura e deporte, e quem é da senhora Rubia Vitorina? Obrigada.